1% das mulheres surpreendem o marido de madrugada com oral. E a maioria dos homens sonham com isso, desejam isso. Tá dormindo, a mulher chega, cai de boca. Que homem que não quer isso? A maioria não fazem, coisas tão simples. E que aquece um relacionamento. E salva um casamento. Salva, como salva. Chuveiro, o homem tá tomando banho, a mulher chega invadindo o chuveiro. As mulheres perdem homens porque elas não pensam no sexo, não têm a criatividade. E às vezes só uma palavrinha mágica é o suficiente. De fazer algo diferente. Às vezes o homem busca uma mulher na rua justamente pra realizar uma fantasia que a própria parceira poderia fazer. Mas o homem também é errado. Mas não dá certo, às vezes. Então, exatamente isso. A gente também precisa falar. Às vezes você não vai falar diretamente. Mas dizer pra uma pessoa que gosta disso, que gosta daquilo. Dá uma indireta, né? É uma indireta, né? Ou dizer, olha, eu tenho um fetiche disso, um fetiche daquilo, né? Meu sonho, né? Isso. Ou que sabe uma coisa muito interessante? É, tantas pessoas... Fala tanto homem quanto mulher, né? Acordar de manhã e dizer pra pessoa assim, Nossa, eu tive um sonho tão gostoso com você. Mas aquele sonho. Você vai inventar, né? Lógico, né? Que sonho, meu bem? Eu sonhei com você fazendo isso, 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 isso. Isso já é uma forma de pedir. Indiretamente. Mas é, né? Eu sonhei com você me acordando de madrugada, fazendo isso. Mas não é do jeito que você faz. É de um jeito assim, assim, assim. Nossa, aquilo me deixou louco. Aquilo vai ficar na mente da pessoa. A pessoa vai lá e vai fazer aquilo. Ou ela vai dizer, quem foi a biscate que fez isso em você? Né? Porque tem aquelas possessivas. Tem, tem. Onde você fez isso? Aonde você aprendeu isso, né? Aonde você viu isso, né? E o homem, por ele ver muita pornografia, muitas vezes, ele vai ter alguns desejos diferentes, né? E eu falo que toda mulher, ela é capaz de fazer. O que uma mulher faz, a outra também faz. Então, Cleitinho, se a Maria faz isso, se a Joana faz aquilo, você também é capaz de fazer. Você pode. Pessoal, você vai lá, se inscreva no canal, dá um toque no sininho pra você receber as notificações dos episódios que estão aparecendo. E todos os dias tem um corte pra você. Seja membro do nosso canal. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá?